Olha, e uma coisa que a gente pode falar, o asfalto ela traz não só a valorização do imóvel, mas questão de saúde. Nós estamos aqui na residência do senhor Márcio Moleta, nós vamos conversar com ele, vamos invadir a casa, vamos conversar com ele para saber dele. Além da bonita casa dele que vai valorizar demais, questão da saúde, né? Que nós estamos falando de coronavírus, é questão de dengue, de tantas outras coisas, mas também a valorização do imóvel. Márcio, para você, o que significa esse momento? Você chegou a sonhar que um dia isso poderia acontecer? Cara, jamais. 47 anos morando aqui, jamais eu esperava que ia sair esse asfalto aí. Passou vários prefeitos aí, todos prometeram e até hoje só esse fez mesmo. Está cumprindo o que ele prometeu. Agora, observamos que você é caprichoso, fez uma casa bonita, tudo certinho. O preço dela super valoriza, né? Ah, com certeza, cara. Isso aí valorizem muito. Todos os imóveis aqui, todo mundo está feliz, contente, né? E se valorizem, valorizem muito ainda. A notícia ruim para você é que não vai ter calçada, mas isso é de menos? Não, não, eu até comentei com eles aqui, cara, isso aí não tem problema nenhum. Isso a gente mesmo faz. Já é, já tinha antes, a gente agora vai melhorar, né? Com certeza vai ficar mais bonito ainda. Nós observando em Areia Branca dos Assis essa obra muito importante para o morador, que tanto reclamava. Na verdade, nunca na história que teve asfalto, né, Alisson? E hoje a prefeitura vem com recursos próprios e traz esse benefício para o morador. Hoje estamos aqui na Areia Branca dos Assis, fazendo a pavimentação 250 metros da rua João Moleta, mais a rua Manuel de Messias, que dá mais 60 metros ali, que é o encontro com a rua dos Ampirão, que é a Pedro Silveira Machado. Então, hoje, a gente vai finalizar na Areia Branca dos Assis 1,3 quilômetros com recurso próprio, tá? Vamos fechar até sexta-feira toda Mandirituba com recurso próprio em 2 quilômetros com recurso próprio. Temos mais coisas em andamento? Sim. Temos licitações para serem feitas ainda, 8,5 quilômetros ainda de licitações que vão vir. Temos mais 2,8 quilômetros de pavimentação poliédrica para estar fazendo. Então, a gente está querendo fechar até final desse ano em torno de 15 a 18 quilômetros de pavimentação. Sim, a gente está aqui dando essa melhor qualidade de vida para a população, né, que sempre precisa, sempre necessitado. A gente não está fazendo a calçada, porque a gente está vendo que tem muita pessoa que não tem asfalto. Então, a prioridade hoje é asfalto para todo mundo. Nós acompanhando a história de Mandirituba e sempre observamos falta de certidão no município, falta de recursos. Esta gestão do prefeito Luiz Antônio Biscaia conseguiu deixar todas as certidões em dia, conseguiu trazer recursos para o município. E hoje nós observamos aqui 2 quilômetros de asfalto sendo feito com recurso próprio, economia que o município fez. Como foi possível tudo isso, você? A palavra é essa, economia, né? A gente, desde os primeiros dias da administração do prefeito Luiz Antônio, era uma das prioridades a gente economizar, fazer o mais com o menos. É trabalhar pensando sempre em poder fazer mais com o pouco de recurso que tinha. Economizando, a gente economizou em todas as licitações feitas. Não foi só em um item do município. Foi trabalhado para economizar sempre para poder fazer mais pelo município. E a questão do asfalto é uma das prioridades. Foi proposto isto na campanha e está sendo trabalhado. A gente quer fazer o mais quantidade possível. Então, isso só se faz economizando também. Na vida da gente é assim, na casa da gente é assim. Enquanto você quer fazer alguma coisa, precisa economizar. Você vai economizar cortando, às vezes, alguns gastos de necessário. Dessa forma que foi trabalhado desde o primeiro dia da gestão. Graças a Deus o povo está feliz e eu fico mais feliz ainda. Porque esse aqui, no primeiro mandato, eu não consegui fazer nada com o ex-prefeito. Mas com o prefeito Luiz Antônio, graças a Deus, está tornando realidade asfaltar a área branca dos Assis. É um sonho, a população agradece. E um a um o papel do vereador é cobrar a administração para que as coisas aconteçam, né? Com certeza. Nós cobremos bastante na Câmara. E graças a Deus, o Luiz me deu a oportunidade de ajudar a fazer os asfaltos. Comandar as equipes. Que eu fiquei todo secretário e vou ficar de secretário até o final do mandato. Ajudando a continuação dos asfaltos da área branca dos Assis.